Olá galerinha, Geane da Dianne Calçados, tudo bem? Gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje é feriado, mas aqui estamos a todo vapor com essas rasteirinhas, primeira linha da Havaianas, que é sucesso de vendas. Cada estampa maravilhosa, gente. Eu estou apaixonada. Olha que linda. Que delicadeza. Vendemos ela no varejo ou no atacado, se você tiver interesse em revender. Só entra em contato com a Geane Calçados. Olha essa na estampa de girassol, que maravilhosa. Perfeita. Havendo interesse, estamos à disposição de vocês. Um ótimo feriado. E um abraço.